Meu nome é Alexander Landau, sou um fotógrafo de alimentos e a gente pretende abordar esse tema no seu mais amplo espectro, convidando chefes de cozinha, profissionais do ramo. Vamos fazer muitas fotos. Pessoal, a nossa foto dessa semana é um choux de frutas vermelhas assinado pela chefe Flávia Quaresma. Além da Flávia ser uma excelente profissional, é uma pessoa que eu me relaciono com muita amizade, com muito carinho há muitos anos. É uma pessoa que eu admiro bastante. E essa criação dela, ela veio repleta de cores, texturas, formas. Acho que veio com uma sobremesa muito rica em termos visuais. A gente resolveu fazer o desenho de luz dessa foto só com luz pontina. Eu vim com uma cabeça de luz pela esquerda, atravessando umas garrafas de vidro, e eu coloquei um papel vegetal funcionando como suavizador. Do outro lado, ou lado oposto, eu vim com um pequeno rebatedor prateado, para trazer um pouco da cor, um pouco da luminosidade pelo lado direito, e para recortar a imagem como um todo, eu coloquei uma outra cabeça de luz, de cinema, pontual, num modificador de luz bem fechadinho. Eu acho que deu um recorte muito interessante nos morangos, no mirtilo. A gente optou em usar um prato simples, branco, mas com um desenho um pouco diferente, e um suplá que tem uma pegada meio Provence. Enfim, eu acho que ficou muito elegante. Foge do trivial. Parece que a sobremesa está conversando contigo, tipo assim, pedindo para ser degustada. A equipe ficou muito feliz, Flávia ficou muito feliz, Fernanda ficou muito feliz, e essa sobremesa com certeza vai para o portfólio.